Fala, galera! Seja muito bem-vindo a mais um episódio do podcast Ágil nas Trincheiras. Aqui a gente conversa com profissionais que estão no campo de batalha, no dia a dia do trabalho, aplicando gestão ágil. E, claro, profissionais que já passaram por desafios, que tem muito a ensinar pra vocês, que pode passar um pouco da experiência aqui pra vocês. Eu sou o Denis Faviera, junto comigo tá a Duda Lima, o Denis Pedro, e hoje a gente vai conversar com um convidado especial, que é o Demetrius. Fala aí, galera, tudo bem? Tudo bem, pessoal? Tudo certo com vocês? Tamo aqui, né, agora pra mais um episódio aí do Ágil nas Trincheiras com um aluno nosso de gestão ágil. E espero que esse papo seja muito bom, e com certeza vai ser. Show de bola. Fala aí, Denis. Bom, Demetrius. E aí, pessoal, tudo bem? Comece aí. Tá com o Deleizinho. Tá. Mas tranquilo. Demetrius, se apresenta aí pra galera, conta um pouco da sua história, o que você faz, da sua vida, da sua carreira. Ok. Prazer, Denis, estar aqui com vocês hoje. Duda, obrigado pelo convite. Denis, prazer estar com vocês pessoalmente, né? Eu vejo muito o Denis nos vídeos, né? Então, essa é uma oportunidade da gente, às vezes, conhecer mais a fundo, né? Os processos, ter uma conversa mais próxima. Isso é muito legal. Então, eu sou designer gráfico, essa é a minha formação, né? Há mais de 20 anos que eu atuo nessa área. Eu venho do mercado tradicional. E em 2019, eu comecei a querer realizar algumas mudanças, assim, na minha área profissional. Um pouco saturado, né? Depois de muitos anos trabalhando nessa área. E aí, eu fui buscar a área de tecnologia, que era uma área que sempre me encantou muito. Eu fui me aproximar um pouco mais dessa área. E foi aí que eu comecei a ter mais contato, mais, assim, diretamente com os métodos ágeis, com o Scrum. E com uma série de outros métodos que hoje é amplamente utilizado, né? Especialmente na área de TI. Então, assim, essa, de forma simplificada, essa é a minha trajetória. Bacana. Então, você vem do designer gráfico, né? E você queria entrar na área de TI e viu que métodos ágeis é um negócio meio que mandatório nessa área, né? Você teve que se atualizar. É. Isso. A área que me interessou, assim, muito fortemente. E esse... Ficou mais forte isso depois da pandemia, né? Porque a minha área, eu senti que ela sofreu mais do que a área de tecnologia, né? A área de mídia impressa teve um impacto maior, assim, desses processos todos. Imagina. Então, no ano passado, eu dei uma... Assim, fui pesquisar, né? E a área de UA e UX era uma área, assim, muito oportuna para mim fazer um pilotamento de carreira. Porque eu já trazia essa carga de experiência da área de design. Estava no DNA, né? De desenvolvimento de projeto. Isso facilitaria bastante. E nesse processo de envolvimento, participei de bootcamp, de UX e de UI. A gente sempre vê, né? É que a metodologia ágil, ela está ali muito presente, né? Nos processos, no desenvolvimento de projeto. E o Scrum também, né? E aí foi quando eu falei, bom, agora eu tenho que mergulhar fundo, né? E deixa eu fazer uma pergunta, Demetrius. O que você buscava quando você resolveu pesquisar sobre isso? Eventualmente caiu aqui na Mindmaster, né? Deve ter provavelmente visto algum conteúdo nosso. A gente faz muito conteúdo gratuito, né? Depois, antes de virar aluno. Você lembra? O que você estava procurando? Era só atualização profissional? Ou algo mais, assim? Não, eu quero aprender esse jeito de fazer gestão. Ou, não, eu estou vendo as vagas pedindo isso. O que te motivou? Você consegue lembrar, assim? Cara, a principal coisa que te motivou? Ou as principais coisas que te motivaram? Ou se teve um ponto-chave ali, né? Porque tem muita gente que tem um ponto-chave ali. Fala, não, agora eu preciso dar um jeito. E estudar isso. O português, claro, né? Aquele, a água bateu na bunda, né? A água bateu na bunda, né? Não, agora eu vou ter que aprender esse negócio aí. Então, eu lembro claramente que o que me chamou mais atenção, e nesse momento ainda não tinha tido contato com vocês, foi o Kambam, porque como eu comecei a pesquisar, eu percebi que para eu poder ter uma direção clara, né? Eu precisaria de organizar bem os meus estudos, os meus horários e tudo isso. E aí, nesse processo cotidiano ali, já tinha uma noção de design tink, né? Mas aí o Kambam meio que, ele casou mais, assim, eu passei a praticar mais, usar mais. Ele é mais tangível, mais concreto, né? Isso. Mais fácil de usar. E aí, o Kambam foi o meu primeiro contato, assim, com os métodos ágeis. Porque ele me permitiu fazer isso, né? Nesse processo de pivotamento de carreira, quando eu comecei a estudar o A e o X, você vê que você tem uma área de pesquisa que você tem que aprofundar, você vê que você tem uma área de copywriter que você tem que aprofundar. Então, começa a ficar grande, né? Os seus objetivos, assim. E aí, você precisa se organizar muito bem para poder cumprir essas etapas, né? Com uma certa regularidade, né? Com mais profundidade e tudo. Então, o Kambam surgiu como uma forma de organizar isso de maneira muito sucinta, muito simplificada. E foi aí que tudo começou. É, que bacana. Então, assim, a demanda foi, você precisava, você estava querendo, né? Fazer uma migração de carreira, ter um monte de coisa para estudar, natural, né? Ainda mais uma área de UI e UX, cara. Tem muita coisa mesmo para a gente aprender, né? E para organizar todo esse estudo, né? Esse backlog de coisas que você tinha que aprender, você buscou uma forma de organizar isso e caiu no Kambam. É isso que... Foi isso que te trouxe. É isso que eu entendi. Só confirma, você... É, exatamente. Exatamente, exatamente foi isso que me atraiu, assim, num primeiro momento, que eu vi que ele era eficaz, palpável, simples, né? Algo que facilita muito você se organizar no meio daquele monte de informação, porque hoje você está pesquisando um assunto, você encontra dois, três adendos ali dentro daquele mesmo assunto que te abre margem para você aprofundar, né? Então, se você não se organizar, você se perde, né? E o Kambam, eu acho que ele é um grande aliado para esse processo. Deixa eu te perguntar, Demetros. A gente já vai avançar um pouco mais, mas ainda um pouco nesse assunto, que eu acho interessante isso. Essa questão da organização, né? Que os métodos ágeis traz para a gente. Não só... Porque muita gente faz essa pergunta para a gente. Ah, métodos ágeis é coisa de TI? Ou métodos ágeis funciona na minha área, né? Será que funciona, não sei o quê? E eu sempre falo, cara, dá para você aplicar para organizar qualquer coisa, né? Qualquer... Qualquer tipo de trabalho, qualquer coisa que você tenha para fazer, qualquer esforço, você pode organizar por meio dos métodos ágeis. E é o exemplo do Demetros aqui, eu acho muito bacana, porque é um exemplo que às vezes eu dou para as pessoas, que eles falam, ah, eu não tenho oportunidade de colocar em prática. E eu falo, pega o teu projeto de recolocação profissional, trata como um projeto, né? E organiza ele como um projeto ágil. Então, cria lá o teu backlog do que você tem para estudar. O backlog do que você... Assim, das oportunidades que você quer... Contatos, entrevistas... Você precisa fazer... Os contatos, as entrevistas, as empresas que você vai buscar. Enfim, monta... Pega esse teu projeto de recolocação, transforma ele num projeto ágil e executa isso, né? Faz um cambã disso daí, do que você tem a fazer, o que você já está fazendo, o que está pronto para você ter uma gestão visual do andamento do teu projeto. Então, dá para colocar na prática. Você é um exemplo disso, né? Pelo que eu estou vendo aqui. Aproveitando isso que o Denison está falando, a gente sempre fala, né? De realmente colocar, usar o cambã, usar essas metas aí, e o Scrum para poder fazer o planejamento da carreira. A gente sempre dá essa ideia, mas, Leymetros, conta para a gente como que você fez isso, assim, na prática mesmo, ali no dia a dia. Como que você... Como que foi... Conta para a galera, como você fez isso, se passa a passo, que você colocou isso em prática. Como que era antes, né? Na hora que você começou, você não tinha sentido, cara, não, tem um monte de coisa, uma bagunça para fazer, né? Você até deu uma palhinha ali, ah, você pega um assunto, aí você vê que esse assunto te espalha para outros, né? Você desculpa que você tem que... Você começa outro, você tem outros. Como é que você se sentia? Na hora que você disse, o que te fez procurar um método para organizar? É, porque você tem que... No meu caso, eu tinha que organizar não só o meu processo de estudo, né? Como eu tenho os projetos que eu estou envolvidos com ele, que eu também tinha que ter um espaço para ele estar dentro desse fluxo também, né? Mas o estudo foi a minha prioridade, foi realmente assim, o norte, para mim conseguir me organizar mais por conta do volume de formação que eu vejo que a gente hoje tem que estar envolvido, né? Mas eu fiz um Kanban, Duda, simples, eu não vou ter como mostrar aqui, porque ele não está aqui, mas assim, é um Kanban de parede mesmo, um quadro, até porque, embora eu utilize o Trello, em projetos, né, que às vezes demandam colaboração, né? Então aí é importante, né, você ter uma opção, né, que esteja online. Essa coisa de pegar o papel e escrever, eu gosto disso, eu aprecio essa parte, sabe? Então, foi esse o meu primeiro Kanban, foi assim. Aliás, é o que eu utilizo até hoje, né? Bacana, que legal. Tecnicamente, assim, é o mesmo processo, né? Separar, fazer o backlog, definir os objetivos, né? Eu defini os objetivos de cada área que eu queria atuar, né? Onde é que eu quero chegar profissionalmente, né? Apesar de que está muito difícil fazer plano, né? A médio e longo prazo, não está fácil, não está brincadeira. As coisas mudam rápido, a gente tem que rever esses objetivos, mas eu estou mantendo, assim, algumas coisas que são importantes. Então, definição de objetivos, né? Aí o backlog, estratificando mais, né, cada item, né? Desde um livro que eu quero estudar, artigos que eu quero ler, autores que eu quero conhecer, cursos que eu estou fazendo, bootcamps, às vezes no meio de tudo isso surge um conteúdo, né, interessante também de um profissional que você não conhecia, que está ali, que vai acontecer no dia seguinte, aí você vai, eu encarto aquilo no meu processo. Então, assim, eu vou fazendo isso para que eu possa, pelo menos, ter o meu dia organizado, saber o que eu vou fazer naquele dia, né? Fazer o que eu tenho que fazer hoje, né? E é uma satisfação imensa quando você consegue, né, chegar no fim da lista de coisas que você se propôs a fazer e conseguiu fazer, né? Então, esse é um exemplo, assim, de um uso individual. Eu sei que o Kanban tem aplicações, né, para equipes, para questões mais complexas. Você citou aí, Denis, essas outras aplicações. Eu tenho visto alguns modelos de aplicação na vida pessoal que eu achei fantástico. Eu, daqui a pouco, acho que eu vou querer mudar o meu quadro também, inserir outras maneiras, né? Porque ele evolui, né, a estrutura do seu Kanban pode evoluir, né, de acordo com o propósito que você quer alcançar, né, com as chaves, né, de resultado que você quer alcançar. Então, assim, eu estou muito aberto a isso. Mas o Kanban, para mim, ele é muito prático, né? Porque você anota no papel, você coloca, você reformula, visualiza, tá ali. visualizar, né? E uma pergunta, a parte mais importante agora, Demetrio, desse primeiro bloco aqui, né? Que resultado que você conseguiu com tudo isso, cara? Eu tenho tido avanços, né? Você tocou num ponto importante, porque quando você está fazendo um Kanban individual, as suas métricas são diferentes, né? Sim. Diferente quando você... Porque você tem, por exemplo, tem dia que você está cansado, você está exausto, você não consegue cumprir com uma etapa, porque você tem que olhar para a sua satisfação, né? Como é que você está, né? Ou então você alcança ali um dia completamente, isso já entusiasma, o que é muito bom, né? Você já, no outro dia, você já está até mais, assim, entusiasmado para seguir com algumas tarefas e tudo. mas eu tenho avançado muito em leituras que estavam paradas que eu gostaria de ter, de concluí-las e tenho conseguido fazer isso, né? Estou tendo uma otimização do meu tempo. Estou conseguindo participar de mais eventos online que são do meu interesse, que estão conectados à minha área. Estou, já participei de dois bootcamps, estou concluindo um essa semana do IGTI, né? Que tem muitas, tem tarefas, você tem provas, tem dia e tem data. Parece que você conseguiu organizar bem o seu tempo, coisa que talvez antes você não tinha essa condição, e agora você, por exemplo, está participando de dois bootcamps, fazendo um monte de coisa, lendo um monte de livro. É como se você tivesse saído. A vida não para, né? E aí, nós chegamos nos perguntados, né? Muito bom, cara. E, Demetrius, saindo um pouco da sua vida pessoal aí, dessa mudança de carreira, de área, você também falou que nos seus projetos, que os outros projetos que você estava atuando nesse meio tempo, você também usava o Kanban, também usava a metodosagens, né? Antes de você usava, você sempre usou ou você começou a aplicar nesses projetos depois, processos de design? Qual foi o resultado disso? Como que foi essa história de metodosagens com seus projetos realmente de trabalho? É saindo do pessoal para o profissional agora, né? É. No ano passado, eu comecei, como eu relatei, a ter mais contato com a área de TI, né? E eu já estava trabalhando remotamente, mas eu percebi que nessa área, as empresas, os profissionais no qual você tem contato, você participa eventualmente de um projeto, eles são mais assíduos no uso das ferramentas. É a área de TI, essa é a personagem, né? E aí, desde os bootcamps, que eu comecei o ano passado, participei de um ano passado na Gama, inclusive, eu já comecei, desde que eu comecei a estudar o UX, que eu estava nos primórdios lá do meu contato com a área mesmo, eu já comecei a ter contato com as ferramentas, né? Então, assim, eu sou um curioso de ferramenta, né? Não que a ferramenta não é o mais importante, a habilidade é o mais importante, mas a ferramenta é um meio efetivo, eficiente, né? De você, às vezes, conduzir seu trabalho. Então, assim, eu comecei, por exemplo, a entrar em contato com ferramentas de comunicação, né? Foi no segundo semestre do ano passado, mais efetivamente, querer conhecer mais, além das que eu já conhecia. E foi nesse momento que eu conheci o Trello e comecei a utilizar mais, a princípio, só para conhecer mesmo, né? A ferramenta, mas no final desse ano, no final do ano passado, no final de 2020, ali, a partir de novembro, eu já comecei a usar mais efetivamente, com equipe, e usar de forma mais profissional. e aí, desde então, virou uma ferramenta, assim, muito tranquila, né? Eu uso o Slack para comunicação. Deixa eu te perguntar. E o Trello, que é muito prático também. Tudo isso, depois que você... Assim, quando você começou a fazer o nosso curso, você já estava colocando gestão ágil na prática, ou não? Só para entender a cronologia aqui. Você virou nosso aluno também em 2020, né? Mas no meio do ano, você comentou, né? Sim. Era uma época que você já estava colocando em prática, e aí você buscou se aprofundar, ou não? Ou foi através da Mindmarsha que você aprendeu mais sobre isso? Aprofundei mais, foi com o curso de vocês. Ah, legal. Bacana. O curso, porque aí eu peguei de forma regular mesmo, né? Eu tenho alguns amigos na área de TI, então era incomum comentar ah, eu uso Scrum, não sei o quê e tal. E a gente conversava um pouco, mas era uma coisa mais informal. Não era uma coisa mais efetiva, né? Não era tão efetiva Mas você já colocava em prática antes? Eu conheci, eu sou muito curioso, né? Então, eu vou ler, vou pesquisar, eu sou assim. Mas de forma regular mesmo, foi com a Mindmaster que eu, que a metodologia ágil eu peguei assim de forma mais completa. O Scrum, eu fiz, o Scrum eu estudei, eu estudei o manual e vi alguns, alguns vídeos e até me certifiquei no Scrum básico, né? Naquele, tirei aquele certificado básico lá que a gente faz aquela provinha e tal. Então, se eu tenho um conhecimento básico de Scrum, eu consegui assim, agora, a metodologia ágil de maneira mais estratificada, mais detalhada, foi através da Mindmaster que eu consegui mesmo aprofundar. Que bacana. Com as suas aulas, Denis. Bacana, show de bola. E aí, você começou a colocar em prática nos teus projetos profissionalmente mesmo, depois disso, né? Deixa eu te fazer uma pergunta, Demetrius. Como é que você conheceu a gente? Curiosidade. Você lembra? Como é que você caiu aqui na Mindmaster? Boa pergunta. Eu tenho... Eu acho que foi navegando no Google. Eu não vou saber precisamente, mas foi navegando no Google. você caiu lá, né? Provavelmente. Provavelmente. Olhando esse mesmo conteúdo, eu devo ter, em algum momento lá, simpatizado com a proposta de vocês, né? Porque hoje é uma loucura, né? Tudo que você vai fazer, tem um milhão de produtos e serviços ali pronto para te entregar. E a gente tem que desenvolver um jeito de refinar isso, porque é uma loucura, né? É muita informação. Já aproveitando esse gancho, outra curiosidade, né? O que que fez você decidir pela gente? Você lembra, cara? Porque, assim, é o que você falou mesmo, né? Tem muito... Você pesquisa no Google, você encontra um monte de gente, né? O que que você fez se você dá um voto de confiança para a Mindmaster? O que que você viu ali que você falou, cara, não, vou fazer o curso com esses caras aí? Acho que é a credibilidade. Eu, eu... Através das minhas pesquisas ali, a minha percepção, de uma empresa séria que estava me oferecendo um produto custo-benefício com conhecimento de causa, né? Com capacidade de entrega. E eu acho que esses foram os parâmetros, assim, que me orientaram inicialmente para poder adquirir o curso. Demetrius, e como que você se sente hoje em dia sabendo usar métodos ágeis, tendo se aprofundado, vendo seus resultados, vendo que realmente te ajudou a se organizar, organizar seu dia a dia, organizar seus projetos. Qual que é o seu sentimento quanto a isso hoje em dia? Então, eu acho que a gente está num momento que está uma loucura, né? Quando a gente fala de tempo, de previsibilidade, tudo isso está muito... Às vezes é nebuloso, né? Não é claro e objetivo como a gente gostaria que fosse, né? Eu acho que essa metodologia toda, ela vem com um conceito muito forte, né? Sobre como a gente pode perceber esses momentos e também oportunizá-lo, né? Através de empregar métodos que são mais eficientes, né? Que podem traduzir, às vezes, tarefas que, a priori, parecem um pouco nebulosas em tarefas mais objetivas, mais práticas, né? Eu acho que é uma ferramenta muitíssimo relevante, né? Aliás, não é eu que estou dizendo, né? Eu acho que ela mesmo diz por si, né? Se a gente for ver quantas empresas já adotaram, como é que isso é percebido pelo mercado de maneira geral, é realmente algo que veio para ficar, né? Show de bola. Deixa eu fazer mais uma pergunta, Demetrius, né? Ainda nessa pegada profissional, de novo, quando você comentou o que você tinha colocado na tua vida pessoal, né? Eu perguntei que resultado que você teve, você mostrou ali que, cara, realmente organizou melhor, você consegue, além de organizar o seu trabalho com estudos e tudo mais, na vida profissional, que resultado que você sentiu aí, concreto, assim, depois que você se especializou em gestão ágil, que você está colocando em prática, o que você sentiu da tua carreira mesmo, né? Você se sente um profissional mais valorizado ou talvez mais cobiçado ou mais produtivo? Que resultado que você tem aí? Houveram muitas mudanças, muitas, muitas mudanças significativas. Primeiro que eu estava num processo de, em certa medida, até estacionado, digamos assim, porque eu estava, os meus resultados estavam bons e eu estava satisfeito com eles, né? Então, estava tudo funcionando muito bem. Mas eu tive algumas questões, inclusive, pessoais, num primeiro momento, depois elas vieram se agravar com a questão da pandemia e tudo isso me fez, realmente, assim, repensar muitos dessa zona de conforto em relação ao meu trabalho. Então, iniciei esse processo até... Eu, por exemplo, não me preocupava tanto com o meu currículo ou com a forma como eu organizava as informações ali no LinkedIn como hoje eu preocupo. E todas essas mudanças são oriundas desse processo de aprendizado que eu estou submetido nele já há algum tempo, né? Isso me fez... O meu network hoje ele se ampliou sobremaneira, inclusive nessa área que eu quero estar nela, né? Eu hoje acho que eu conheço mais pessoas ligadas às áreas de TI do que da minha área. Hoje é assim. Ah, que bacana. Houve uma mudança radical mesmo. Então, esse é um outro aspecto muito importante que o network realmente mudou bastante. tem propostas, tem participado de algumas entrevistas, às vezes não é aquilo exatamente também que a gente está buscando, às vezes eu também não tenho o perfil que a empresa está buscando, mas é algo que deu uma outra dinâmica no meu processo profissional. proposta. E no dia a dia também as minhas entregas em relação a cliente que eu tenho isso também tem eu emprego, né? A metodologia que me ajuda bastante certos pontos específicos. Poderia resumir que antes de você se especializar e aprender ou entrar nessa na gestão ágil tudo isso que você tem aprendido antes você recebia menos propostas era menos assediado pelas empresas do que você é agora. Você tinha um network menor a gente pode dizer que realmente aumentou a procura pelo Demetrius como profissional aumentou o valor do Demetrius como profissional depois que você se especializou nisso tudo? Ah, eu não tenho dúvida disso não tenho dúvida disso Show de bola Porque você só agrega, né? Então eu estou somando outras experiências que não eram tão comuns para mim e que hoje elas estão fazendo mais muito mais presente no meu dia a dia, né? Isso facilita muito o trânsito nas minhas conversações com clientes ou profissionais de outras áreas também, né? Então, assim não tem dúvida de que isso só agregou para mim conhecimento, né? Conhecimento em geral é um investimento muito certo, né? Show de bola Eu vou fugindo da pauta aqui, Duda me traga e bota a pauta, tá? Porque eu vou me empolgando Relaxa Relaxa Assim, então a gente já falou aí acabou que o assunto realmente era a pauta que ia falar ou perguntar um pouco sobre a vida profissional, né? sobre os resultados da vida profissional e, assim quais vantagens que você citaria assim, as principais se você citar talvez três vantagens do uso de metodosagens tanto no lado profissional carreira como pessoal? Principalmente para quem está começando, né? Até para saber, né? A audiência do nosso podcast é de muito de pessoas que estão iniciando pessoas das mais variadas áreas profissionais, né? que tem aquelas dúvidas que eu falei ah, será que isso funciona na minha área? Será que isso funciona para mim? São dúvidas que muita gente tem, né? Será que a minha equipe ou a minha empresa que não tem gestão ágil chega lá com esse negócio será que eu não vou ter uma resistência da galera? Que dica que você dá, né? Para essa galera que está começando você que já está há um tempo agora colocando isso em prática que já teve já tem resultados aí palpáveis, né? tangíveis com tudo isso então, acho que era nessa linha, né, Duda? Sim, é tanto isso quanto as vantagens que ele viu ali mesmo ele teve qualidade maior qualidade mais velocidade que ele trouxe isso tudo Eu acho que tudo é mais que está mais organizado vai funcionar melhor, né? E eu acho que os métodos ágeis eles se propõem a isso, né? Essa os estágios de fluxo quando você estabelece isso de uma maneira funcional isso é extremamente positivo, né? Isso pode melhorar muito a produtividade, né? Mas eu entendo que o melhor conselho que eu posso dar o melhor o que eu acho que realmente nos métodos ágeis faz diferença é a organização é a clareza que você pode obter no desenvolvimento de uma tarefa, né? De um como você através do fluxo você pode objetivar a execução, né? E como é que você pode nesse sentido quando você consegue organizar ganhar em termos de produtividade porque aí você não perde tempo, né? Porque aquilo já está ali muito bem estabelecido para ser realizado, né? e você consegue depois mensurar isso, né? E eu acredito que com o tempo também você consegue ter uma noção da vida média, né? De cada tarefa, por exemplo, né? Que é uma coisa extremamente útil, né? Mensurar a vida útil de uma tarefa para você saber como é que você pode tratar ela e outro aspecto também que eu acho muito relevante é porque você em equipe você pode redistribuir às vezes, né? Quando você tem um gargalo, por exemplo, né? A gente teve casos assim eu participei no final do ano passado no começo desse ano a gente fez uma ação voluntária participamos de um projeto chamado Voluntários Digitais da Free Helper e a gente esse era o objetivo era colocar uma ONG no mundo digital, né? Ter um site se organizar poder receber doação poder mostrar o trabalho deles e tudo então a gente tinha uma equipe de 10 pessoas dividida em 4 esquadros diferentes mas o que que acontecia que era legal ali na organização que a gente fazia do Kamban Nutrello é que quando havia um gargalo ali de algum de tarefas acumuladas mesmo que alguém da equipe que pertencia a uma outra squad por exemplo que tinha uma habilidade similar a um outro colega a pessoa puxava aquela tarefa para ela e resolvia então, quer dizer você consegue também redistribuir ali responsabilidades quando um colega tem uma habilidade parecida com a sua e o fluxo você mantém o fluxo desenvolvendo coisa que se não tivesse essa gestão visual se não tivesse ninguém às vezes você não consegue visualizar esse esse gargalo porque assim é um passando o trabalho para o outro você não sabe quem está sobrecarregado aonde quem está com fila de trabalho não concluído quando você coloca isso num Kamban num Trello mesmo tendo quatro squads quatro equipes de forma visível todo mundo sabe o que está acontecendo está emperrado ali quem tem um skill que pode ajudar vai lá e puxa a tarefa isso é muito legal gostei muito do exemplo que você deu de tangibilizar porque às vezes a gente fala muito de ganha produtividade ganha organização mas é meio subjetivo isso eu estou tentando eu estou mudando aqui um pouco para as entrevistas que a gente está fazendo tentando pegar um pouco mais de exemplos práticos para as pessoas visualizarem como que funciona na vida real mesmo então você deu um exemplo aqui de uma equipe de dez pessoas dividido em quatro squads você montou lá um quadro organizou o trabalho nisso e aí as pessoas conseguem ver onde estão os gargalos muito bacana realmente é um resultado show de bola bom fechamos aqui nosso bate-papo de hoje muito obrigado Demetrios tem alguma pergunta aí? faltou um negocinho para a gente perguntar aqui para o Demetrios que é dica dica de livro ou dica alguma dica gestão ágil que você queira dar para quem está começando tem muita gente iniciando que está ouvindo a gente que dica que você dá para o iniciante? de livro pode ser de conteúdo que você consumiu aí no começo pode ser livro ou pode ser o nosso podcast um podcast então eu 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 recomendo conhecer conhecer mais o Scrum porque assim embora hoje eu por exemplo não esteja utilizando tanto quanto eu gostaria porque não é toda empresa como você citou aí que utiliza de maneira regular assim nos seus processos internos mas por que que eu digo isso? eu tenho participado de muitos grupos de WhatsApp e vejo que tem uma galera nova que está entrando e participando de bootcamp ou de curso e tal e às vezes você fala esse nome e não tem uma familiaridade com o Scrum e ele me parece ser assim um framework muito direto ao ponto no que diz respeito por exemplo a qualquer profissional que está na área de TI seja de que squad for seja de que stack for né então eu acho que procura um curso ou um livro lê o manual procura conhecer mais e uma coisa que é interessante Denis que eu até aprecio no trabalho de vocês aí especialmente o senhor também é a didática porque nem sempre a gente vai estudar um assunto você encontra alguém com uma didática que leva aquela informação para você de uma maneira mais palatável assim que você vai assimilar então assim isso é muito interessante e você tem essa facilidade pelo menos eu tive uma identificação muito boa com o seu trabalho então isso facilitou para mim bastante assimilar o conteúdo então eu recomendo isso procurar sabe assim se tem interesse está comprometido com o desenvolvimento da sua carreira nessa área eu acho que o Scrum é um framework aí que a pessoa deve conhecer estudar é o principal do mercado saber assim de cor de preferência porque se o profissional se acultura quando ele chega numa empresa que mesmo que ela não tenha aquela cultura e chega um outro profissional que também tem aquela cultura a cultura da empresa também muda porque as empresas não estão tão engessadas elas não estão engessadas assim hoje esse código cultural o código cultural da empresa ela é desenvolvida em cima exatamente do perfil do profissional porque a razão de ser dela é os recursos humanos que ela tem então muitas empresas estão olhando para isso tem esse cuidado não é uma regra mas assim muitas empresas tem esse cuidado então eu acho que se o profissional se envolver levar esse conteúdo para dentro da empresa eu acho que a chance da empresa modificar os seus processos internos para melhor é maior show de bola beleza vamos encerrar aqui muito obrigado viu Demetrios por aceitar esse convite para participar para compartilhar um pouco da sua experiência com gestão ágil colocando em prática muito obrigado Duda valeu o Denis caiu aqui no meio da conexão o Denis caiu nunca mais voltou caiu a internet dele e a gente teve até umas participações especiais de uns raios de Varginha a Duda está em Varginha vocês viram que eu tomei um susto no vídeo eu não sei se vocês viram é caiu um raio fiquei por entender era um raio então era são os ETs em Varginha são os ETs beleza então muito obrigado a todo mundo que ouviu a gente ou assistiu pelo YouTube e valeu gente vamos se despedir com aquela o nosso bordão um abraço e seja ágil seja ágil valeu também